A gente pensa em paz, a gente pensa em paz, não, 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 não. Não, 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 não A vontade, eu me amarejo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Mas eu não vi um sem você Mas eu não era sem mim Se conheceu cachorro, já te compreendi Mas eu não vi um sem você E você não me despedi Mas eu conheceu cachorro, já te compreendi Deu a música, na pernação Eu me engano, eu me engano Só me engano, eu te amo Eu te amo, 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 eu te amo Nossa, eu não me engano Eita, meu animal Deixa eu chamar aqui meu amigo Manda o seu mais de mil Pela o calor, já me engano Beleza? Manda? Manda? Manda! 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 Manda!